Acho que é a FreeWiki, como ainda tá em beta, não tem muito herói, tá ligado? É, tá quase tudo. Aí, tipo, normalmente tá todo mundo na lane. Fica um ou outro. Então, se você for pegando maestria com cada herói, você vai ganhando 500, quando você pegar um de maestria. É, ó lá. Tá vendo? O meu personagem já tá com um bagulhozinho dourado ali. Eu sou 4. Aham. Ué, o que aconteceu? Voltou pro bagulho anterior. Tá na fila. O jogo como tá? Em beta tem uns bagulho bizarros, mano, porque... É... É, vai com esse bicho aqui, foda-se. É o Rocket Raccoon. É. Lá em cima, quando acaba a partida, tem um botão assim escrito play again, né? Jogue de novo. Aí agora eu tô ouvindo português, aí eu cliquei no... Cliquei, né? Jogue novamente. Aí apareceu o Searching. É, legal. Tudo... Tudo errado! Seria bacana se eles dublassem também, né? Eu vou começar. Esse game aqui vai fazer mais sucesso do que Smite. Eu quero jogar com essa menina de cabelo roxo aqui, tá vendo? Ó. Cai. Cai. Tá no time adversário. Tá no time adversário. Ah? Eu não tô com um HDO aqui. Você tá com um HDO? Não. Tá bizarro aqui. O seu mouse também tá mostrando na tela? Não. O meu tá... O meu mouse tá aparecendo aqui. O meu não. Deve ser tempo. Pronto, agora não tá mais. É isso. O... O bagulho não tá mostrando mesmo não. Ah! O bagulho não tá chegando, hein? É isso que tá indo. Ah! Vamo nessa então, né? Peraí que eu tenho uma pra passar aqui. Eu tô sem mira. Ah! Não preciso de mira. Eu preciso! Ainda bem que eu tenho um monitor. Certo que a gente não sabe a... Certo, que a gente não sabe a... Não sabe... O que é que é que é? O que é o que é? O que é que é? Não dá pra ver o sangue do desgraçado! Não dá pra saber quem é do terceiro. Também tem essa. Eu morri. Eu nem comprei isso. Não dá pra comprar. É, não dá pra comprar isso. Ah, vamos ver se é a primeira que a gente vai perder. Ou não, né? Pô, também é que não dá pra saber o que é. Não dá pra comprar um cara. Eu não tenho pessoas. rap e um cara. Não tem mira na tela, velho. Da'ora. Eles vão ver. Eles vão dar a volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que será que foi? Mano, eu voltei num cara aqui e matei, acho que não importa. O Rocket Raccoon é você, né? Vou parar de atirar em você, beleza? Nossa, olha o Groot ali. É bem que eu no meu Groot. Pior que eu também não tô sabendo se eu tô matando ou não, porque eu não tô escutando. Pior que eu tenho coro, só que eu não sei o quanto que eu coro. Uma tecla aí, parça. Eu não sei se eu tô com ult... Morri. Nossa, o cara matou todo mundo ali, velho. Puta, não dá pra comprar item também. Você conseguiu comprar? Não. E tô morto. Tipo, é o mode hardcore, né? É. Bug hardcore. Será que tá pra SPA todo mundo? Ou só pra mim e pra você, que é favelado? Morri. 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 É, eu morri sim. O que que é ultima? Eu tenho ultima. Eu tenho ultima. Corçu dica. E ascentei ai o dragão! ColombAME! Oh gente se reenvolve! Eu tenho uma super bomba ultima! Eu tenho algo de encontrar o houve. Não adivinha Tem que acertar no geral Tô falando ver o build do nosso time Tá me dando dano, tá ligado? Tô falando ver o build do nosso time É Ah, perdão É só a gente pegar do objetivo De novo Eu quero comprar item Poderia ter dancinha, né? Não tem dancinha Eu dou dano em mim Nossa, que animal você é Ó Olha Eu tô dano em mais alguém? Não Bora Bora Bog Joga Morri Mas já sem emprestado Detives Partia P Gleich Vai Vai Agora Vai Ah Morri. Ah, veio por trás e me mataram. O TAB também não funciona, eita. Nada assim. Deve ser um modo de jogo esse aqui, não é possível. É o modo RUE, ta ligado? É sem RUE. Já tem U.T. Pega a frente. Como você sabe se tem U.T. ou não? Aperta. Aperta, tem que acontecer? Nossa, se acionar é que você tem. Se não, você não tem. Olha, os caras vão ver que está na esquerda. Aperta! 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 Não, 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 não. Tem U.T. Não. Eu fiz a mesma coisa. Tem U.T. Aperta! Também não tem U.T. Aperta! Não tem U.T. Não tem U.T. Aperta! Puta, acertou a pessoa errada! Posca ter acertado o... Eu acertei a pessoa errada. Ninguém sabe quanto exce oção, treino! Cara, esse cara azul ai tem pelo saco Nossa, eu to dando o maior rolê pelo mapa aqui Estou desvendando Olha isso, não tem ninguém? Não, eu to chegando Tá chegando, pô Olha isso Pô, meu bichinho tá aí com outro cavalo E vai surfando A gente não consegue mexer pra mim Morre, escra O que é isso? Boa Eu não sei quem é do time, mano Eu não sei O carrinho sumiu, então ganhamos Não tem tempo também Eu não sabia nem que hora do jogo era Bom, acho que se a gente dominar o carrinho a gente ganha Se não, não Se não é mais uma partida Vem o placar ai, parça Será que a gente tem tipo um histórico de jogada? Porque depois eu quero ver Improvável Improvável, cara O que é foda É É É É É É É Opa, vamos vir por aqui Pera ai, mas tá Ué, eu não estou morrendo muito rápido Você morreu? Não ganha, mano Opa, difícil Pois é Eu tenho cura, eu tenho pulo e minha skill E ultimamente ela transforma Eu dou um tiro que transforma os caras em bichos Os caras em bicha? É Olha lá, meu ping está de 17 Porque o ping está doente Aqui está tela preta É, tanto, tela preta Aqui tem um bugzinho que mostra Eu não sei porque está ai, mas deve ser alguma coisa de configuração Está mostrando meu ping, meu FPS e atualização de frames Eu não sei onde foi que eu mexi ai que apareceu isso Ah, acho que é Enfim E quando você escuta do som de você pulando E andando e a tela está feita Eu fechei o jogo já Eita Olha os bugs Eita